Hello pessoinhas, tudo bom contigo, tudo bom comigo? Bom, minhas pessoinhas, o conteúdo do vídeo de hoje é Fazendo uma capa de vídeo que eu nunca faria Bom, os créditos vão pra todos os canais que já gravaram esse vídeo, ok? Porque é um vídeo super divertido E também vai pro canal Reianinhas, da minha melhor amiga, ok? Porque ela tava, é tipo assim, me perguntando ideias de vídeos aqui no WhatsApp E ela falou essas, é tipo assim, o que eu achava dela Então eu falei que era bem legal e decidi fazer hoje com vocês E gente, eu queria falar que eu tô um pouquinho desanimada com o canal Ok? Mas não é nada com vocês Também não é nada com a nossa quantidade de inscritos Que tá subindo demais, eu tô muito, muito feliz com isso Que a nossa família tá crescendo Mas eu tô um pouquinho desanimada com o canal Porque eu não sei se eu vou ficar dando conta de fazer capa toda hora Não tipo assim, toda hora Mas eu também tô um pouco sem ideia Então comentem aí ideias de vídeo Porque quando eu ficar sem ideia de vídeo Eu tô pensando em fazer live quando eu ficar sem Mas não vai ser toda hora que eu vou tá fazendo live, ok? Bom gente, eu coloquei esse banner e essa foto de perfil Eu achei a menina bem bonitinha Mas eu não gostei do banner, ok? Sem, tipo assim, ofensas pra quem gostou Mas eu não gostei muito porque eu queria tentar fazer um banner assim Mas não ficou muito bom, ok? Me ajudei a bater 100 views nesse vídeo, tá? E por isso mesmo eu coloquei aqui na nossa comunidade assim Boa tarde, povo cansado Porque eu tô cansando muito de ficar em casa na quarentena Gostaram do banner novo? Eu não Não também Amei, kkkk Ah, eu gostei sim A maioria votou o que gostou Mas eu não gostei muito Então obrigada quem gostou Obrigada pelas 24.604 views no nosso sobre Rumo às 25.000 Passem no nosso Instagram Me ajudei a bater os 1.174 seguidores, ok? Venham curtir essa foto aqui Que foi do aniversário da minha irmã Que foi ontem Ela fez essa idade Então vamos lá Só que agora vamos parar de enrolação E bora pro vídeo Bom, então meus amores Eu vou estar entrando aqui no Pixel Lab Pra estar colocando a minha menina Como eu já escolhi uma que tá sem fundo, ok? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu vou estar pegando ela aqui Bom, como é pra fazer uma capa de vídeo Que tipo assim eu nunca faria Eu vou zoar um pouco Ok Agora eu vou mudar aqui o tamanho Pra ficar certinho na miniatura do YouTube Talvez algum dia eu faça essa capa, né? Mas tá bem planejado que eu nunca faça ela Agora eu vou salvar É que meu celular tava aqui sem espaço, né? Eu já liberei, mas vocês sabem como é que é Às vezes eu tô me animando um pouco com o canal Às vezes eu tô me desanimando um pouco, ok? Mas tudo bom Aí eu vou pegar a capa Na verdade o comecinho da nossa capa, né? E vou... Eu não sei se eu vou... O que mais que eu vou pôr? Ai, deixa eu ver uma fonte mais ou menos Uma fonte mais ou menos Que eu acho que eu nunca vou usar Deixa eu ver Vem ver o vídeo Só pra... Sei lá Essa vai ser a capa de vídeo Que eu nunca teria feito na minha vida Vamos ver... Aqui essa cor Não vou pôr nem nada Porque é uma capa de vídeo Que eu nunca vou ter feito na minha vida Deixa eu ver O que mais que eu posso pôr Vou pôr alguns emojis Bem aleatórios, ok? Só clicar mesmo Uma capa de vídeo que eu nunca faria Bom, a capa desse vídeo não vai ser essa Tá, meus amores? É claro Deixa eu ver O que mais que eu vou pôr nela Vou pôr a ponte porques Vou escrever uma coisa super aleatória aqui Nossa, eu tô adorando fazer esse vídeo Muito da hora Aqui eu vou pôr um... Isso aqui Bem louco Agora eu vou pôr a... Opa A fonte... Blacklisted Só pra... Nossa, gente Tá ficando muito estranha a capa, né? Errei a Dorela Eu ia escrever outro nome Mas não ia ter nada a ver Colocar o nome de outra coisa, entendeu? Então Assim Vou pôr branco Olha Muito aleatória essa capa Muito aleatória, né? Ai, gente Só que eu gostei desse daqui Como ficou a cor Olha que eu fui pôndo bem aleatório mesmo, né? Eu vou colocar também Aqueles negocinhos Esses coraçãozinhos Eu vou pôr o L Que é super fofo Tá ficando aquelas capas de hotel iniciante Que não sabe fazer muito bem ainda, né? Mas tá ficando... Ah, tá ficando mais ou menos Nem sei Falar pra vocês o jeito que tá ficando, né? Porque é uma coisa muito louca Vou pôr preto Vou pôr branco Branco Vou pôr... Aqui vou pôr rosa Tem nada a ver, né, gente? Eu acho que eu vou salvar essa capa Porque ficou muito louca Olha Então Vem ver o vídeo Disney Uma coisa muito aleatória Porque o nosso canal nem tem nada a ver com Disney Luiza, vem Tipo Nada a ver Redorela O nome do nosso canal Aqui esses emojis Só que eu achei super legal essa combinação aqui, ó Essa daqui E esse aqui E a menina Super aleatória aqui, né? Então Essa ficou a capa Que, tipo assim Eu nunca faria pra postar no meu canal com vocês A não ser que eu Que eu, tipo assim Era uma Yotela iniciante, né? Mas Foi isso Eu me diverti bastante fazendo esse tipo de vídeo Me deem ideias aqui, ok? Um beijo E bye-bye E bye-bye